Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu vou falar sobre as conquistas, os troféus mais tensos pra mim de Resident Evil até o momento e essa sugestão de vídeo foi dada pelo Leo Ramos, então se você quer sugerir algum vídeo pra gente gravar, pode mandar ou no nosso e-mail o meu contato, arroba residentevildatabase.com ou deixar aí nos comentários e aos pouquinhos também eu vou pegando essas sugestões, vou acatando essas sugestões e vou gravando, claro, as sugestões mais interessantes né gente, também se tiver sugestão ruim daí a gente nunca nem viu Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like porque ajuda muito na divulgação e por favor compartilha o nosso canal com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube Bom, meu terceiro lugar vai para o Resident Evil 1 Remake que é o troféu CQC For The Win que você tinha que terminar o jogo inteiro na faca, você não pode usar item defensivo, você não pode queimar zumbi, você tem que usar só e somente a faca Eu fiz lá no Very Easy porque já tava tipo meio de saco cheio e fiz com o Chris, tá? E assim, conta no Very Easy, então se tá no jogo tem mais a que fazer mesmo Eu fiz com o Chris porque eu achei que acabou sendo mais fácil porque o Chris é bem mais resistente Eu acho que uma das partes mais complicadas foi o Crimson Head, né, do cemitério que tá lá dentro do caixão Eu acho que ele foi o mais chato de todos os inimigos O resto até que foi um pouco mais tranquilo, talvez porque estivesse no Very Easy Mas o Crimson Head, vou dizer que ele foi bem chato Eu tentei primeiro com a Jill, daí eu travei no Crimson Head, não conseguia sair E aí eu fui com o Chris e depois de algumas mortes daí deu bom E aí eu fui até o final do jogo Mas eu achei um troféu bem chato até porque eu não sou muito ligada nessas coisas de desafios, vocês sabem Então eu achei ele bem chatinho Meu segundo lugar vai pra, na verdade, quatro troféus do Revelations 2 Porque você tem que pegar todas as medalhas dos quatro capítulos do jogo E tipo, essas medalhas... Cara, é tipo, você tem que pegar dez medalhas em cada capítulo Pra você conseguir quatro troféus, né, um pra cada capítulo Então tipo, são basicamente quarenta conquistas dentro de quatro conquistas Se você for parar pra pensar E cara, tem algumas medalhas que são muito chatas assim Tipo, são um porre, sabe É, por exemplo, tem uma que você tem que atirar nos ratos no cenário, no último cenário Né, no quarto cenário, no quarto capítulo E é muito chato você achar esses ratos Até porque, tipo, eles aparecem e aí somem dois segundos depois Às vezes não dá nem tempo de você mirar nos bichos malditos lá E aí, tipo, são os troféus que ainda faltam pra eu fazer Tipo, falta acho que uma medalha em cada um, assim São os quatro malditos troféus que me faltam pra platina do Revelations 2 E depois de tentar, 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 tentar Ai, larguei de mão Falei, ai, vai pros quindos infernos Não vou mais tentar essa porcaria não E aí eu abandonei porque eu achei muito chato E olha que eu amo Revelations 2 Mas não dá pra defender E o meu primeiro lugar vai pro Revelations 1 Porque, cara, pegar os troféus do Raid Mode Pelo menos nos consoles é muito chato Porque demora muito pra subir de nível Eu lembro que quando eu tava jogando no 3DS Antes de sair os portes de Playstation e de Xbox e de PC Nossa, eu subia de nível muito rápido, assim Você não precisava jogar tanto Aí eu falei, ah, beleza, vou pegar os troféus agora Agora vou pegar nos consoles Eu tava treinada, né, no Raid Mode, né Que eu já tinha jogado no 3DS E não subia de nível nunca Tipo, jogava, 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 jogava E o personagem não sobe de nível nunca E aí demora muito pra você pegar os troféus E tem alguns troféus que você precisa estar no nível muito máximo, assim Pra você conseguir aquele troféu Porque você tem que dar um golpe lá Que tira não sei quanto de energia Acho que um milhão de energia do inimigo E aí, tipo, você tem que estar no nível muito alto Ai, eu também desisti, sabe Desisti, eu achei que no 3DS você sobe de nível muito mais rápido E aí nos consoles demora demais E, cara, sem tempo irmão, sabe Nesse tempo você pode fazer tantas outras coisas, sabe Ah, não, eu já tava de saco cheio Daí eu abandonei Eu recomendo pra quem tem bastante tempo livre mesmo Que não é o meu caso Então eu abandonei Quem sabe um dia aí, aos pouquinhos, eu vou pegando Sei lá, jogo no online pra ir mais rápido Ah, eu não sei Eu sei que eu perdi a minha paciência Inclusive no online também Eu tentava pegar a partida e não tinha ninguém Aí eu ficava injuriada Muito chato Chato demais E eu vou fazer uma menção honrosa aqui Que é o troféu do Resident Evil 6 Que, né O 6 já pra platinar É porque tem que gostar muito mesmo De uma franquia como Resident Evil, né Porque não é um jogo tão bom assim A gente sabe Ele é um jogo bem mediano Né Então Foi o stealth Do cenário da Ada Que você não pode deixar As luzes e as sirenes Do navio Você tem que ficar dando umas piruletas com a Ada Ah, eu achei muito chato Foi o último Literalmente O último troféu que eu precisava Pra platina E aí quando eu platinei o jogo Eu falei Eu não quero mais saber desta merda Desse troféu Assim, eu acho que até Eu tenho um trauma Com a campanha da Ada Primeiro porque eu não gosto de stealth E segundo Porque o stealth é ruim E terceiro por causa Desse Maldito Desse troféu De stealth Da Ada No Resident Evil 6 Ah, muito chato Bom, comentem aí embaixo O que vocês acharam Da minha lista E eu quero saber Se vocês também acham Que esses São os mais chatos Os mais tensos Ou Se você não concorda Quais são Os troféus As conquistas Mais chatas De Resident Evil Na sua opinião Galera Lembrando que vocês Podem nos apoiar No padrim.com.br Barra Resident Evil Database A partir de Um real por mês Ou aqui No clube de membros Do YouTube Clicando no botãozinho Seja membro Embaixo do player A partir de Três 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 reais E assim Você nos apoia Para que a gente Possa continuar Trazendo mais Conteúdo Para vocês Mais podcast Mais vídeo Mais live Mais tudo Não se esqueçam também Que a gente tem Uma caixa postal Então se você quiser Mandar alguma coisa Aqui para o Resident Evil Database Mande na nossa caixa postal E nos avise Por qualquer uma Das nossas redes sociais Que você mandou Para que a gente Possa ir na agência Buscar Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todo mundo Até o próximo vídeo E tchau Tchau E tchau